Ninguém gosta de ser confrontado, mas quando a gente abre o nosso coração para deixar Deus agir, não tem como a gente ser sacudido por Deus. A gente está batendo um papo aí essa semana sobre Jacó, ele então saindo da sua casa, da sua parentela, atravessando o rio Jaboque, tendo um encontro com Deus e ali ele luta com o anjo e aí o anjo está lutando com ele, segurando e o anjo então pergunta como é, qual é o teu nome, como você se chama e Jacó respondeu ele e aí o anjo disse o seu nome não será mais Jacó, você lutou com Deus e com os homens e venceu, por isso seu nome será Israel. Que coisa linda, né? Ele disse não te soltarei se não me abençoares e o anjo pergunta qual o teu nome? É a mesma pergunta que originou a queda dele quando ele mente para o pai, o pai pergunta qual o teu nome? Ele mente, meu nome é Zaú, ele não disse meu nome é Jacó, pai, eu comprei a primogenitura do meu irmão, mas ele me deu um tombo, não, ele mente para o pai e aí ele pega nesse momento de conflito, o anjo pergunta para ele, para ver se ele está disposto a mudar, se ele ressignificou a vida dele, se ele se reinventou, se ele realmente reconhece quem ele é e pergunta qual é o teu nome? Agora ele não fala mais Zaú, ele fala o meu nome é Jacó, eu sou aquele fugitivo, eu sou aquele cara que enganou o irmão, que mentiu para o pai, mas eu não quero mais continuar sendo assim, a pergunta é qual é o teu nome? O que você precisa mudar na sua vida? Quais são as verdades que você pode encarar e precisa encarar? A sua vida só vai mudar quando você for honesto com Deus.